O meu amigo Péia O nosso amigo Péia Trocou seu fusquinha numa caravã Trocou seu fusquinha numa caravã Alaranjada, alaranjada Meio amassada, um pouco detonada O Pedro perguntou se ele trocou na orelha E ele respondeu Que é isso, Pedro? Troquei foi no fusquinha, pô! Meu amigo Péia O meu amigo Péia O meu amigo Péia O nosso amigo Péia Trocou seu fusquinha numa caravã Trocou seu fusquinha numa caravã Alaranjada, alaranjada Vermelha e amarela Misturada, misturada O João Baletou é placa amarela Desse jeito os homens fazem carro com ela E ele respondeu E ele respondeu O que é isso, João? Caravã de município do Horizonte, rapaz Único dono, documento todo em dia, rapaz Você acha que o bobão quer bobo? Meu amigo Péia O meu amigo Péia Meu amigo Péia O nosso amigo Péia Trocou sua caravã num doge empolara Trocou sua caravã num doge empolara É a sua caravã num doge empolara É a sua caravã num doge empolara O motofundil O motofundil O motofundil O motofundil O motofundil Obrigado.